Olha quem chegou mais uma vez, estamos aqui com o Ajuda Põe Na Roda, a ponta da língua, sempre acompanhado o HMC. Sim. Oi gente. Olha que emoção. Eu não sei, deixa eu te contar uma coisa, eu não sei dar oi e tchau em vídeo. A gente percebeu. Ele vive numa realidade paralela. Tipo, oi, tchau, não sei. É fácil, oi e tchau, você consegue? Oi. Pronto, começamos. Carlos Picasso, mostra pra ele como é que faz. Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui pra mais um Ajuda Põe Na Roda. Ele é psicólogo, podia me receitar, sei lá, um Prozac, alguma coisa, não sei nada. O seu caso é muito pior. E o caso de hoje também é bem polêmico, acho uma pergunta bem curtinha, vou ler pra vocês. Oi gente, meu nome é Júlio, tenho 18 anos e sou de Campo Grande. Gostaria de saber qual o tamanho ideal de um pênis pra ser ativo. Eu tenho 13 centímetros e acho muito chato, por isso sempre opto por ser passivo na relação. O que não é nada mal, por sinal. É só isso, gente. É uma pergunta muito pequena, muito simples. Ele tá achando que tem um tamanho ideal do pênis pra ser ativo? Ele está com dúvida, assim, o pênis dele tem 13 centímetros, ele já tem 18 anos. Se eu não me engano, acho que o pênis dele já para de crescer, deve estar ali na fase de adolescente e adulto. E ele disse que tá com dificuldade, ele sempre opta por ser passivo porque ele acha que é um pênis pequeno. Você acha que existe um tamanho ideal? Óbvio que não, imagina. Pra ser ativo? Não, gente. Qualquer tamanho de pênis que não seja talvez um micropênis que você não consiga nem manter uma ereção, você consegue penetrar na pessoa. Sim, não, e ó, posso falar? Já teve vezes que me relacionei que o pênis era muito grande e não foi bom e às vezes o pênis era pequeno e era bom e vice-versa também. É, não tem isso. Às vezes era pequeno e era ruim, grande e não machucou, achei que ia machucar. Acho que o tamanho não diz nada em relação a ser ativo e passivo. Com certeza. Você tá com uma preocupação à toa. O que você tem que levar em consideração, na minha opinião, é se você tá sentindo prazer. Se você sente prazer sendo passivo, ok. Se você sente prazer sendo ativo, também está ok. Mas é que ele fica constrangido de ser ativo porque o pênis, ele acha pequeno, de 13 centímetros. É pequeno? Não, é considerado tamanho normal e tá no limite do pequeno normal, entendeu? O médio é de 13 centímetros a 15 centímetros e a média brasileira. Então, você tá ali no limitezinho. Isso é bobagem que você tá sentindo. Você pode ser ativo se você tiver vontade, né? Ah, se ficar complicado, descubra uma posição, entendeu? Que seja legal e... Pensando aqui rapidamente, que posições eu te pude indicar pra ele, hein? Você, Pedro, que é uma pessoa que tem bastante experiência com... Olha, eu não indicaria, vou falar uma posição que eu não indicaria. De lado, porque acho que aí tem que ser muito maior. De ladinho? Que a bunda fica mais amassadinha, tem um caminho mais longo, é isso? Talvez ele pode ficar de quatro, menino que seja parceiro, tem que ficar com a bunda bem aberta. Falando francamente, né? Ou ele deitado e alguém em cima ficaria ótimo, né? O importante aqui é ter ereção. Tendo ereção, meu filho, o negócio não entra. Isso, e outra, se você também tiver dificuldade da camisinha, porque você acha ele muito fino, 13 centímetros, tem a camisinha Tim, que ela vai ficar super apertadinha, legal, bacana, entendeu? Não tem problema nenhum, né? Use seu pinto que pode dar o maior prazer. E às vezes um de três centímetros durinho é muito melhor do que um grande bomba. Com certeza. Não, eu já conheci assim, tem muito passivo, que se o cara tem o pênis menor, ele até prefere, porque é mais fácil de usar. Claro, não dói. Dá pra aproveitar muito mais. Fazendo uma relação aqui importante também, se você pensar que um dedo tem menos de 13 centímetros e entra no cu, tem gente que sente muito prazer, enfia várias mãos, inclusive. Não é o tamanho que dá prazer. Não, com certeza. É o que você faz com ele. Exatamente. Tá meio psicológico, né? Claro. Então, dica importante, use camisinha, bota esse pinto pra dentro e não se preocupa, você vai ser feliz sendo ativo ou sendo passivo, certo? Azul, acho que é isso. Vídeo rápido, gente. Semana que vem a gente volta com mais um Anjo do Apoio na Roda. Sempre fazendo propaganda, aproveitando também do livro do Pedro LMC. Quantos centímetros que tem assim pra você tá bom? Olha só, gente. Você não disse que fez sob medida? Não, não é. Ah, não é tão grande. E assim a gente termina mais um... Ah, não esquece de comprar também o livro do Dr. Claudio. São três livros, é a pessoa que mais escreve nesse Brasil, o dono de todas as publicações GLS do planeta. Não é mesmo, Claudio? LGBT. É, LGBT. GLS é escrito aqui, por isso que eu falei. É editora. É isso. Beijo. Semana que vem a gente volta com mais um Anjo do Apoio na Roda. Beijo, pessoal. Beijo, queridos. Olha, beijo pra todos os fãs, viu? Bruno, Marcelo... Ah, é verdade. Matheus, André, todo mundo que escreve elogiando. Beijo pra vocês. A gente não fala, mas a gente lê todas as mensagens que vocês mandam, tá bom? Não vou falar nada que eu tô muito entretido aqui. Olha, gente. Tchau. Tchau. Tchau.